Estamos na Praça de Eventos da Orla da Atalai, o local onde vai acontecer a segunda edição da Expo Verão 2023. Olha, vai ter diversas atrações ligadas ao empreendedorismo, artísticos e musicais também. Mas quem vai contar mais e trazer mais informações pra gente é o Alexandre Porto, que faz parte da organização do evento. Alexandre, a segunda edição, né? Primeiro seja bem-vindo ao Jornal da PdP. Então a expectativa é muito boa agora pra essa segunda edição, né? Olha, sem dúvida alguma, Janine. A expectativa que a gente tem é muito positiva. Afinal de contas, depois de dois anos de pandemia, nós conseguimos desenvolver a Expo Verão. E a primeira edição ocorreu em dezembro de 2021, logo depois daquele período todo bastante tumultuado. Esse ano a gente optou em transferir o evento pra janeiro, porque tem mais a ver com o verão, tem mais a ver com esse movimento, essa energia, esse clima que a gente vive de verão. E deu certo fazer essa mudança pra janeiro. Ou seja, passam as festas de fim de ano, passam as festas de Natal, as confraternizações e recessos das empresas. E o caminho certo das pessoas no mês de janeiro, mês de férias, é a Orla de Atalaya. Nada melhor do que ter um produto como a Expo Verão, pra oferecer todos os serviços, todos os produtos que vão estar aqui à disposição, não somente da sociedade sergipana, mas daquele público do interior, que também vem pra capital e principalmente também o próprio turista. Todos os tipos de produtos vai ser encontrado aqui, não é somente o artesanato, não é somente a confecção, é de tudo um pouco, você vai ter comércio, serviços, produtos em geral, inclusive, não somente produtos e serviços de comércio no dia a dia. Nós vamos ter a presença de ONGs, essa área que a gente tá aqui atrás, por exemplo, é uma área destinada toda pra organizações não sociais, nós fizemos inscrição dessas ONGs. Muito bom, que são organizações que realmente precisam desse acesso e desse espaço, né, Alexandre? Pra finalizar, gostaria que você fizesse o convite pessoal de casa, né, de 5 de janeiro a 22 de janeiro, a Expo Verão 2022. É, é um momento oportuno, né, mês de janeiro, mês de férias, você em casa sem ter muito o que fazer, ou só na televisão, tá na hora de vir um pouquinho pra Praça de Eventos da Orla, participar desse grande evento. Aqui você pode fazer compras, aqui você pode utilizar-se da Praça de Alimentação pra fazer seu lanche, experimentar um pouco da nossa gastronomia aqui, aqui você pode participar e ver as atividades artísticas, show, música, apresentações de dança, apresentações de coral, apresentação de orquestra, ou seja, de tudo, um pouco, a gente vai ter nesse Proverão. Você que é cosplay, a gente vai ter aqui o concurso de cosplay, você que tem seu pet, pode trazer seu pet, que a feira é pet friendly, inclusive, pra poder se apresentar e fazer o desfile, né, participar do desfile pet. Tem muita atividade, Janine. Você de casa já tá com o convite feito, então não perca a oportunidade. Janine Braz, para o Jornal da Peripê.